No Papo de Fogão deste sábado, a gastróloga pernambucana Cláudia Galindo vai preparar o tradicional bolo de rolo pernambucano. E na dica rápida, vamos fazer um rap bem diferente com frango defumado para um lanche bem gostoso. Sábado, se ligue no Papo de Fogão! E siga o Papo de Fogão nas redes sociais!